Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como utilizar um Ring Light RGB endereçável com Arduino. Vou te mostrar que é bem fácil de fazer essa programação e de fazer esse controle de LEDs RGBs endereçáveis. E os LEDs RGB endereçáveis, eles trazem uma possibilidade de cores e um brilho muito mais legal do que os LEDs RGBs normais. Vou te mostrar que esse carinha aqui, esse Ring Light RGB endereçável, tem um ótimo custo-benefício e com toda certeza vai turbinar os seus projetos por aí também. E o nosso vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de PCBs que eu já produzi aqui junto com vocês, dos projetos que a gente produz em conjunto. E eu estou deixando o link deles aqui na descrição do vídeo para que vocês possam conhecer também, profissionalizar os projetos de vocês e produzir placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício e um acabamento profissional. Eu vou separar a nossa construção em duas partes. Primeiro eu vou te mostrar como fazer a ligação eletrônica desse Ring Light RGB e depois eu vou te mostrar a parte de programação. Então agora vamos lá para a bancada porque eu vou te mostrar como conectar corretamente esses pinos, tá bom? Então vamos aprender a fazer a conexão eletrônica aqui do nosso Ring Light RGB endereçado. Aqui na parte de trás desse Ring Light nós temos diversas marcações, estão vendo? Nós temos o DI, o 5V, o GND e o DO. O que esses pinos significam? 5V e o GND é a forma de alimentação. É dessa forma que a gente precisa passar energia aqui para esse Ring Light. Então os 5V nós conectaremos um pino que vai nos 5V do Arduino, o GND um pino que vai no GND do Arduino. O DI e o DO significam o seguinte, o DI são os dados de entrada, os dados de input, e o DO os dados de saída, dados de output. Isso porque a gente pode fazer um encadeamento de diversos Ring Lights como esse daqui em sequência. O que a gente vai utilizar? A gente precisa passar uma informação para o nosso Ring Light. Então nós aqui vamos conectar o pino no DI. Caso tu tivesse mais Ring Lights para serem acionados e controlados ao mesmo tempo, tu colocaria então o pino que vem do Arduino aqui no DI e o pino que vai para o próximo Ring Light no DO, que vai conectar no DI do próximo Ring Light. Então dessa forma você pode fazer uma sequência de acionamentos. Nesse caso aqui nós vamos fazer a conexão apenas desses três primeiros pinos, DI, 5V e GND. Bora soldar! Para facilitar essa conexão eu vou utilizar alguns fios jumpers macho e vou fazer essa conexão aqui. Agora que a solda já foi feita eu quero te dar uma dica bem importante. Como a conexão desse tipo de Ring Light aqui é bastante sensível, vale muito a pena colocar um pouco de cola quente em cima dessa conexão. Assim tu vai firmar um pouco melhor essa parte e proteger que os fios fiquem balançando e a solda acabe quebrando. E agora para a conexão com o Arduino temos então aquela sequência. O nosso 5V do Ring Light vai nos 5V do Arduino. O GND do Ring Light vai no GND do Arduino, assim. E o pino DI ele vai em uma das portas digitais do Arduino, de preferência alguma que utilize o PWM. Então eu vou utilizar aqui a porta de número 9 para a nossa construção. E essa é a finalização da conexão dos pinos com o Arduino. Com a nossa ligação eletrônica feita, bora para a parte de código. Vou te mostrar que não é muito difícil, porque a gente vai utilizar uma biblioteca chamada Adafruit NeoPixel. Ela vai facilitar muito essa interação com os LEDs e vai possibilitar que a gente acione as cores e construa efeitos de uma maneira muito mais fácil. Bora para o código. Agora para a parte de código eu vou utilizar o ThinkerCAD. Eu acho que vai ser uma forma bem legal para que eu possa compartilhar contigo também esse código, esse esquemático, para que tu possa modificar e construir por aí também. Estou deixando aqui na descrição do vídeo o link aqui desse projeto do ThinkerCAD que eu estou construindo junto com vocês. Beleza? Eu peguei aqui já o componente do Ring Lite. Vocês vão ver que a conexão dos pinos está distribuída de um jeitinho um pouquinho diferente, mas é exatamente o mesmo componente. O bacana é que por aqui a gente vai conseguir simular também. Eu vou construir o código junto com vocês, vou explicar como que ele funciona, que ele é bem simples. E depois vocês vão ver aqui tudo funcionando diretamente no ThinkerCAD. A gente vai conseguir simular para ver se está tudo funcionando corretamente ou não. Então aqui na parte de código, olha só, eu vou clicar aqui e aqui nós teremos o nosso código aberto. Esse código é o código que a gente vai gravar dentro do Arduino. Vamos dar uma olhadinha com carinho nesse código para que eu possa explicar para vocês como que funciona. Como vocês sabem, a ideia aqui dos vídeos nunca é ficar lendo linha por linha de código, né? Acho que esse negócio é bem maçante, mas eu vou apresentar para vocês aqui por cima a lógica de como essa construção funciona para que vocês possam se aprofundar. Depois baixem esse código aqui com calma e vão observando então linha por linha como tudo funciona. Mas vamos passar pelo básico. Como que a gente então constrói esses efeitos de cores e como que a gente manipula as cores aqui utilizando os LEDs RGB endereçáveis? Primeiro a gente está utilizando uma biblioteca muito importante, que é a biblioteca Adafruit NeoPixel. Ela que vai permitir com que a gente controle isso tudo de uma maneira muito mais fácil. Para que a gente possa fazer esse controle, primeiro a gente tem que definir qual vai ser o pino que a gente tem no Arduino que vai passar esses dados. Como eu falei para vocês, eu estou utilizando aqui nesse código o pino de número 9. Vou deixar ele aqui então, pino 9. O número de pixels é relacionado à quantidade de LEDs RGB endereçáveis que a gente vai acionar. Nesse caso aqui, o ring light que eu tenho tem 12 LEDs, mas pode ser que você estivesse utilizando um com 6, ou um com 24, ou até mesmo uma fita de LED com diversos LEDs, com 64 LEDs, por exemplo. Aqui nesse caso, eu estou utilizando esse ring light que tem 12 LEDs. Então eu vou definir o número de pixels, ele chama os LEDs de pixels, como 12. Esse daqui é um delayzinho que já está aqui próprio no código, para que a gente possa fazer alguns efeitos legais. E também a cor, ele está definindo aqui como 0, que também é parte dessas brincadeiras, dessas interações. Beleza? Para a gente começar, a gente tem que definir esse objeto, definir o nosso ring light. Para fazer isso, a gente vai chamar ali a da Fruit NeoPixel, vamos chamar de pixels então. O nosso ring light agora se chama pixels, e a gente vai criar então, dizer que ele é uma da Fruit NeoPixels, com uma determinada quantidade de pixels, uma determinada quantidade de LEDs, que está conectado no determinado pino do Arduino. E esse daqui, ele é o tipo do LED que a gente está utilizando, tá bom? Então, para esse NeoPixel aqui, é essa descrição que a gente tem que fazer, caso tu estiver utilizando outros tipos de LEDs RGBs, aí tu tem que pesquisar certinho qual é o tipo de LED, qual é a frequência dele, para que tu possa descrever da maneira correta nessa biblioteca. Mas o basicão é utilizar esse tipo de configuração aqui, beleza? No setup, a gente tem que dar um begin nos pixels, e a gente também pode setar qual que vai ser a luminosidade dele, nessa função chamada Set Brightness. Aqui, a gente vai poder dizer quanto de luz, o quão iluminados estarão os nossos LEDs, porque a gente pode dizer que eles vão estar bem, só um efeitozinho bem fraquinho, ou que eles vão estar bem brilhantes, ou até fazer uma brincadeira com esse efeito, com essa luminosidade, fazer eles crescerem, por exemplo. Para a luminosidade, não se enganem, quando está escrito 100 aqui, não significa que ele está no 100%. Lembrando que o Arduino, ele utiliza um range de números um pouquinho diferente, não é do 0 ao 100, e sim do 0 ao 255. Então, isso significa que o 0 é o mais apagadinho, o 255 é o mais aceso. Nesse caso aqui, o 100, ele já está ali em torno de uns 40%. Se a gente colocasse, por exemplo, 127, estaria mais próximo dos 50% de luminosidade. Lembrando que quanto mais luz você enviar para o seu LED, quanto mais brilhoso ele estiver, mais energia ele vai estar consumindo. E é muito importante, toda vez que a gente faz uma interação com os nossos LEDs, toda vez que a gente modifica alguma coisa, a gente dê um pixels.show. Essa funçãozinha aqui, ela é responsável por fazer com que alguma coisa aconteça, com que a modificação, de fato, seja processada e enviada para os nossos LEDs. E para a gente começar a manipular dentro do loop, então, o que foi passado por aqui foi o seguinte, pixels.setPixelColor, para a gente, então, modificar qual que vai ser a cor desse pixel. Pixel, qual que é o número dele? Pixel 0. E qual vai ser a cor? R, G e B. Entenderam? Então, aqui, por exemplo, eu estou dizendo que o pixel número 0, apenas o primeiro pixelzinho ali, né, que na contagem começa sempre pelo 0, então, o nosso primeiro pixel, ele, eu vou colocar, né, pixels.color, eu vou selecionar a cor no R, 150, no G, 0 e no B, 150. Então, eu vou ter ali uma corzinha com vermelho e azul, mais ou menos. Acho que vai dar um, tipo, um roxinho, assim. E depois, eu posso dar um pixels.show. Nesse caso aqui, não necessariamente a gente precisaria ter isso dentro do loop, porque, pensem, ele está sempre fazendo a mesma coisa, né, daqui a pouquinho eu vou deixar ele aqui, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer uma interação mais legal, que vai fazer mais sentido. Quero simular essa parte aqui para a gente ver o que vai acontecer, tá bom? Ó, vou passar o nosso código aqui para o lado e vamos ver como que está acontecendo a nossa interação. Olha só que bacana. Aqui ele está mostrando que apenas o nosso primeiro LED vai funcionar, porque justamente a gente colocou aqui o número 0. Vamos fazer uma leve modificação só para vocês entenderem. Por exemplo, eu vou colocar o LED de número 5 agora, ó. Vou parar a minha simulação e vou trocar aqui para o LED de número 5. Vamos ver como que vai acontecer. Ó, o outro LED acendeu. Para que eu possa fazer com que todos os meus LEDs funcionem, eu preciso fazer uma interação, eu preciso fazer um loop para ir correndo por cada um dos LEDs e ir dizendo o que cada um deles precisa fazer. Para isso, eu vou construir com vocês uma funçãozinha. Uma função que vai fazer com que todos os meus LEDs fiquem da mesma cor. Vou chamar ela, então, de colorir. Acho que está legal. E vamos passar já aqui os R, G e B que a gente quer, né? Qual vai ser a cor que a gente quer? Então, eu vou colocar aqui um int R, int B, opa, int G e um int B, dessa forma aqui. E o que a gente vai precisar fazer nessa função? Nós vamos construir um loop para a gente ir interagindo com cada um dos nossos 12 LEDs e pedir para cada um deles botar e mudar a cor para a cor que a gente precisa. Então, por isso, a gente vai fazer um for int I igual a zero e menor do que os nossos números de pixels, né? Então, a gente já setou isso como uma variável aqui em cima. Ó, eu vou passar ele para cá. Então, num pixels. E a interação vai de I em I. Então, é um I mais mais, dessa forma aqui. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa funçãozinha aqui de colorir os meus LEDs e vou fazer o seguinte, ao invés de dizer exatamente qual é o LED, eu vou dizer que ele é I. Como o I vai ser incrementado a cada interação, então eu vou ir colorindo cada um deles. Ao final, eu preciso sempre dar um pixels.show, senão nada vai acontecer, né? Então, eu vou colocar aqui, pixels.show. Agora, aqui no meu loop, eu vou modificar. Ao invés de pedir aquela interação, eu vou chamar a nossa função. Então, colorir. O R, eu vou colocar de novo 150. O G, eu vou colocar zero. E 150 para o azul também. Gostei bastante daquele roxinho. Vamos iniciar a nossa simulação. Vamos ver. Olha só o que vai acontecer agora. Agora sim, a gente conseguiu espalhar essa cor para todos os nossos LEDs. E é dessa forma que tu vai construir interações diferentes. Vamos supor que tu queria que em cada pixel ficasse uma cor diferente. Tu pode ir fazendo a manipulação dessas cores, modificando essas cores, construindo um efeito arco-íris. Não necessariamente precisa ter todos da mesma cor. Dependendo da função que tu for construir, o efeito vai ser diferente, vai ser muito personalizado para o teu caso. Então, é muito bacana ficar brincando com todas essas cores e brincando com essa interação. Mas agora o que não pode faltar é, após a simulação, a gente de fato colocar no nosso Arduino e ver isso acontecendo no mundo real. Acabei de passar o nosso código para o Arduino. Eu utilizei a própria ideia do Arduino. Eu copiei aquele código e passei para a minha ideia do Arduino. Mas, caso tu tenha costume aí, pode fazer esse upload de código diretamente pelo TinkerCAD. Não tem problema. Mas olha só que bacana que o efeito ficou. Eu adorei essa cor. Gostei muito mesmo. E como a gente tem total domínio ali do quanto que a gente quer de cada cor, o quanto que a gente quer de vermelho, o quanto a gente quer de azul, o quanto a gente quer de verde. Dá para construir cores muito personalizadas. Esses LEDs aqui, eles são até bem fiéis às cores. Então, a gente consegue brincar com essa colorimetria, misturar as cores e construir cores bem personalizadas e bem legais. Olha como fica bonito. E eu estou colocando a minha mão aqui do lado justamente para vocês sentirem o quanto que ele está brilhando em apenas 50% de luminosidade. Para vocês verem como esse ring light aqui, ele é bem poderoso. Eu já utilizei esse mesmo ring light aqui em outras construções aqui pelo canal. Então, teve uma vez aqui, ó, que eu até tirei ele aqui desse projetinho. Eu coloquei ele junto com uma Raspberry Pi Pico, ó, que está aqui. Está vendo? Então, ao invés do Arduino, eu utilizei uma Raspberry Pi Pico para ficar um pouquinho mais compacto. E eu utilizei uma bateriazinha, estão vendo? Aí eu construí como se fosse um ring light mais caseiro, assim, para me utilizar em alguns efeitos em live. Mas agora eu preferi trazer aqui para vocês ele sozinho, para que vocês possam entender como que esse componente eletrônico funciona por si só. Vocês tenham liberdade de construir diversas interações com ele e inserir aí em outros tipos de projetos. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse ring light RGB interessável e que vocês utilizem esses conceitos que eu apresentei para vocês hoje para turbinar os projetos de vocês por aí também. Se vocês tiverem dúvidas de como outros módulos, outros itens funcionam e, principalmente, de como fazer essa interação com o Arduino, deixa aqui nos comentários que eu vou pegar e vou produzir um vídeo de uma maneira bem fácil para que vocês possam entender como que se faz essa interação e como se constrói essa ligação eletrônica e programação para o Arduino. E é isso aí, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!